Fala galera, eu sou Fabrício Paiva, trazendo para vocês agora o programa Esporte Notícia em Vídeo. Vamos estar frequentemente aqui trazendo para vocês uma parceria aí Futebol Heriutabense e Esporte Notícia. São as páginas do Facebook, você pode estar indo lá, curtindo, assistindo esses vídeos. Então, deixa aí o seu like, compartilha, tá bom? A gente vai trazer muita coisa bacana aqui da cidade de Heriutaba. A gente vai começar o programa, esse primeiro programa, trazendo aí figuras ilustres, figuras importantes e engraçadas de nossa cidade. A primeira figura marcante aqui para a gente é o Seu Vicente, lá de Amanaiara. Seu Vicente, para quem não conhece, ele tem o costume nos campeonatos, lá, narrar jogos ao redor do campo. Inclusive, já tive a oportunidade de narrar um jogo com ele. E às vezes ele narrava sozinho, às vezes com o Joaquim Marinho. Ele não tem o suporte adequado, né? Ele não tem a sua própria caixa de som, seu próprio microfone. Então, tudo tem que ser improvisado, emprestado ali. Mas ele sempre deixa a sua marca aí. E, não é de costume lá, ele é famoso, né? Tem sua fama lá na Copa, lá em Mangueirão. Então, é o Seu Vicente aí, essa figura marcante, legal, bacana aqui da nossa cidade. A segunda pessoa que a gente vai falar aqui no programa é o amigo Riscal. Quem não conhece, quando chega na fase final do campeonato do Rio de Janeiro de Futsal, se a equipe dele passar, ele tem aí uma promessa, acho que é entre ele mesmo, né? De ir aos jogos, ou aos jogos do time dele, de terno. E é de terno mesmo. ...de paletó, pra encarar o time do Salão A, que pode vir quem vier, que nós vamos encarar do resto que puder. E nós vamos ser campeões. Você vê aí nas imagens aí, ele de terno. E é muito interessante, porque não só ele vai de terno, chama muita atenção como ele distribui xilito, xilito para o público, para as pessoas, né? E é muito engraçado, é uma figura aí do nosso futebol Red Utabense, que é marcante. Pra finalizar, a gente tem também o amigo Zena. O amigo Zena é aqui da região de Primeira Vázia, é sabonete por ali, ele acostumia aos jogos com o seu microfone, sua caixinha de som, antes ele não tinha. E ele faz aí as narrações, né? E é uma figuraça, nosso amigo Zena, um abraço. Pra ele, inclusive, ele já teve uma vez, até na rádio, eu não vou ter o vídeo. Vai ser difícil recuperar, mas ele teve na rádio, era o sonho da vida dele, narrar um gol, e eu coloquei ele pra narrar ao vivo. ... ... Então, esse aí foi o programa Esporte Novo. Não esquece de deixar o like, compartilha. A gente vai estar sempre trazendo pra vocês vídeos como esse, falando do nosso futebol local, futebol Red Utabense. Vamos valorizar o que é da nossa terra, tá bom? Eu, Fabrício Paiva, Rafael Memória, também vai estar em breve com a gente, trazendo esses vídeos aí, muito interessantes, a respeito não só do futebol, da mão futsal, seja qual for a modalidade esportiva. Fique com Deus, até a próxima.